O quebrado do meu carvão dos braços, um giro. Agora, eu entrei no soco, eu entrei batendo no rosto, giro ele, passo de baixo, está utilizado, ou abaixo, ou para dentro. Aquela chave em L Ou, quebre com a carga dos braços, um giro Agora, eu entro no meio do soco Eu entrei batendo no rosto, giro ele Faço debaixo, está iluminizado, ou abaixo, ou para dentro Aquela chave em L